Abertura O Flamengo vai começar o Flamengo B Uma clima da Atleta Paulistana Para que compareça ao da toque em meação O Flamengo agora cresceu para cima do União Colocou o barco de diferença Vem espontando ali na frente o Flamengo B Em segundo lugar, o Flamengo cruza Flamengo E em segundo lugar, cruza União Agora a disputa pela terceira posição Botafogo e Náutico, Cafibarib Botafogo no finalzinho ali E em terceiro lugar, o Botafogo